E caiu a internet dela. Posso orar? Quem? Eu, posso orar? Mas eu quem? Brian? Eu! Tá, eu. Você não tem nome? Eu, João Tássio. Pode orar? Pode, pode. Deus, abençoe esse dia. Abençoe essa aula. Que hoje o dia seja muito bom. Abençoe as crianças que estão na aula. E abençoe as crianças que não poderão vir. Abençoe as pessoas que estão doentes no coronavírus. E abençoe que esse coronavírus passe. Guarde todo mundo. Amém. Agora nós vamos lá pegar aquela flora de ciências, tá? Lembra que eu pedi pra já vir com ela? Quem estivesse com ela? Pode falar, Anfim. Professora, amanhã... Pode? Eu posso faltar na primeira e na segunda aula. Um pouco da segunda. Caso que eu vou ter dentista. E o meu dentista. E o meu dentista... Eu vou demorar pra caramba. Vai ser na primeira aula que eu vou ter um dentista. E o meu pai ainda vai ter a consulta na mesma hora. Vixe, a mãe vai ter que girar duas. Aham. Tem que levar o meu pai. Depois me levar lá. Ficar esperando. Depois pegar o meu pai e vir pra casa. Mas aí eu vou deixar a correção tudo no grupo. Eu tiro foto e coloco tudo no grupo, tá? Tá. E a aula também vai estar gravada. Eu vou deixar o link no grupo pra você. A minha mãe falou que eu só vou assistir a primeira aula. Porque a segunda e a segunda... Você não vai conhecer a prof de inglês amanhã? Não. Eu tiro um print e mando pra você. Tá. Eu queria querer ver a nova professora de inglês. A hora que ela entrar na sala, eu tiro um print e te mando. É bom. Tá, veja. Vamos lá. Fala, João. A gente vai... A gente vai conhecer a professora de inglês amanhã. Amanhã. Em que aula? Na segunda? Na segunda? Na segunda. Ah, tá. Teodorelli. Pode falar. O professor, a mãe vai ter três aulas, então? Três. Hoje, tudo comigo. Eu vou fazer a leitura do texto. Fala, Lara. A Lara travou. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura do texto. Professora, a professora, a professora de inglês vai estudar em escola ou ela é... Como, Lara? A professora de inglês que vai ter amanhã, ela vai ser da escola ou de um dos alunos lá no oitavo, quinto ano ou ela vai ser nova? É nova na escola. Ah, entendi. Tá? Vamos lá. Nesse... Nessa videoaula aqui, nós vamos falar sobre as bactérias e os fungos que nós já estávamos falando, né? Vocês assistiram o vídeo? Tem que assistir, né? Porque se não assistir fica difícil. Vamos lá. Bactérias. Bactérias são seres microscópicos, que nós só podemos ver através do microscópio, né? Presentes em toda parte. Elas estão presentes em toda parte, em todo lugar. Boa tarde, Lia. Algumas espécies são nocivas e causam doenças, né? Algumas não fazem nem. As causam doenças como um tipo, é um tipo de febre, chama febre de tifoide. Desenteria, tétano, pneumonia, tuberculose e caipis dentais. Essas são algumas doenças causadas por bactérias. Vocês lembram que as bactérias alimentam com açúcar? Nos alimentos que nós comemos? Pode falar, Bia. Ô, professor, vocês estão no livro? Não, nessas folhas aqui, ó. Atividade programada da semana do dia 18 de maio. Eu mandei no grupo, Bia, as instruções da aula de hoje. Vamos lá. Algumas espécies são de utilidade para nós nos processos de fermentação da uva, produzindo vinhos e vinagres. Outras são usadas na indústria de laticínios para fabricar queijos, manteiga, colhada, iogurte, etc. Há espécies de bactérias no solo e das raízes de certas plantas que fixam o hidrogênio do ar, transformando em sais minerais. Em sais que são absorvidos pelas raízes dos vegetais. No intestino humano, no nosso intestino... No nosso intestino vivem bactérias que sejam na digestão. Quando a gente come, se alimenta, ele vai para o nosso estômago. Essas bactérias ajudam a digestão, a digerir esse alimento. E produzem substâncias necessárias para o organismo. As bactérias decompositoras, são aquelas que, quando você vê um bicho morto no mato, e o bicho vai subindo, no mínimo, passa uns dias, você passa lá, só vê o rosto. Essas decompositoras digerem animais e vegetais mortos. O processo de esterilização consiste em eliminar corpo completo as bactérias por meio de altas temperaturas. A aplicação de antissépticos, em ferimentos, também processos de esterilização. Antisséptico é um tipo de medicamento que a gente passa para tirar a bactéria. Os antibióticos matam bactérias que causam doenças. As bactérias, ou seja, estão pequenos, que só são visíveis como biocópolis. Eu quero pedir uma coisa para quem levanta a mão. Gente, quando você levanta a mão, levanta a mão, pergunta tudo o que você vai falar. E aí você vai lá e tira o seu áudio, tá? Olha, João. Olha, João. O professor, seu áudio está travando muito. O seu também. O seu também. É internet. Eu já vou escrever, tá? Tá. Vou escrever. Rafinha. Ô, professora, eu vi que esse texto é um pouquinho importante para a nossa próxima prova, né? Sim. Então, eu escrevi o que eu acho importante para a prova no meu caderninho que minha avó me deu para anotações. Muito bem. Então, eu escrevi conta de matemática, algumas coisas assim, textos e respostas. Muito bem, Rafa. Ótima iniciativa. Parabéns. Oi, Rafinha. Nada. Pode falar. Você estava falando, minha linda. Não. Não, é que minha cachorra é uma louca aqui. Ah, tá. Fiquei ali. Então, vamos lá. Vamos fazer a correção. Então, vamos fazer a correção. Fala, Samuel. Eu posso responder a número 5? Agora, nem comecei a 1, Samuel. Espera um pouquinho. Deixa eu chegar lá. Tá. Fala, Isaac. Pode responder a 1? Pode. Responde. O que são bactérias? Eu não estou te ouvindo. Tá. Tá me ouvindo? Agora, mais ou menos. Tá melhor. Melhor. E agora? Vai. São férias de microscópio presentes em toda a sala. Uhum. O problema de vocês ficarem o tempo todo... Assim, gostaria que vocês pudessem participar igual a gente faz na sala. Mas... Não dá tempo. Não dá tempo. Tchau. Obrigado. 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 Samuel, sinta exemplo de bactérias úteis que vivem em nosso corpo. Samuel? Cadê o Samuel? João, você tá fazendo a correção, João Otávio? João, tá brincando com a cola. Fala, Lara. Professora, você tem certeza que é 20 do 5, não é 19 do 5? Não, é 20 do 5. 19 do 5 é geografia e produção textual que nós fizemos ontem. Cadê o Samuel? Lara, responde a 5. A 5? É. É. As dos gêneros... Será que é o nome de filho? Próximo. Eu tô ouvindo. Escreve no chat que eu copio. Tá. Ui. Tchau, 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 t Obrigado. Amoel, liga o seu áudio. Tá me ouvindo, Bru? Fala. Eu posso responder a sete? Não, agora você tinha pedido a cinco. Vai responder a cinco, que eu tô esperando um tempão, a cinco. A cinco é Propionibacterium. Só essa? Só, eu coloquei um exemplo só. Propionibacterium. Vou colocar um outro aqui. Desliga o áudio. Quem tá com o áudio ligado, desliga o áudio. Eu tô te ouvindo como você desligou. Fala, João Otávio. João? Fala, Brian. Desculpa, minha mãe, deixa eu cortar. Professora, deixa eu ir falar mais. A qual, Brian? Não, peraí. Levantei a mão. Pronto. Eu já fiz tudo. Só as cinco que eu não sabia. Tá lá, tá assim que tá ali. Obrigado. João, larga essa tesoura e copia, João. Faça a correspondência. A fermentação de laticínios, cestolo de intestino. Deixa eu procurar uma pessoa. Rafa, você fez essa? O quê? Você fez a sete. A sete? Sim. Fiz. Pode responder, por favor? Tá. Pode começar. A é no vinho e vinagre, eu acho. A B é no queijo, coalhada e iogurte. C é na fixação do hidrogênio do ar. E D é na auxiliação do digestão. Qual que ficou a ordem de letras para colocar aqui? D, D, A, C. D, D, A, C. Ok, obrigada, Rafa. Pode falar, Davi. Por que devemos aplicar antissépticos nos ferimentos? Davi? Davi, eu não estou te ouvindo. A gente não dá para demorar desse tempo, desse tanto. Pronto. Ah. Porque é outro processo de esterilização. Aham. Tudo bem aí, Davi? Sim, agora... Aqui... O computador buguário saiu do Zoom. Aí eu consegui entrar de novo. E... Né? Consegui entrar. É o que temos, né? Nove. Que medicamento matam bactérias? Qual que é? Antibióticos. Uma injeçãozinha também, né? De antibiótico resolve muita coisa. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre os fungos. Você já deve ter visto um pedaço de pão embolorado. Com manchas verdeadas ou pretas. Essas manchas são fungos. O bolor também pode ser visto em outros lugares que tiverem umidade. Sapatos, livros, frutas, legumes e até nas paredes. Os fungos se alimentam de outros seres vivos. Há fungos usados na alimentação, como cogumelos. Os levedos são fermentos usados na panificação, na fabricação de cervejas e outras bebidas. Há também fungos usados na produção de queiros e iogurtes. Além disso, os fungos podem ser empregados na produção de antibióticos, que são os medicamentos. Existem ainda os fungos decompositores, que são aqueles que comem restos de animais mortos. Junto com as bactérias, eles decompõem animais e vegetais mortos. No começo do século XX, o cientista inglês Alexander Fleming desenvolveu a penicilina. Foi o primeiro antibiótico. A partir de bolores. Ele se descuidou lá, deixou um dos vírus dele, das bactérias deles lá, destampada. E passados uns dias, ele conseguiu perceber o que aconteceu. E assim, ele conseguiu descobrir a penicilina. Estava inaugurada a era dos antibióticos. Entre os fungos que incomodam e prejudicam os seres humanos, podemos citar. Os que causam doenças de pele, como micose, frieis, impinges, aquelas coceiras, aquela pele da gente que incomoda muito. Os cogumelos venenosos, que causam graves intoxicações. Os fungos causadores de ferrugem, que atacam plantações, árvores frutíferas e cereais. Eu não sei se vocês já viram, há umas plantas que tem uma corzinha meio... Cor de ferrugem, meio marronzinha, claro. Aquilo aí é um fungo. Os que causam doenças em peixes, porque daí nós comemos e podemos ser atingidos por essa bactéria. Ou sapinho, que ataca principalmente a boca dos bebês, que chupam chupeta e aparecem na forma de manchas brancas. A sapinha é uma doença que dá na boca dos bebês e incomoda muito. Fica um monte de manchinha branca. Os bebês choram, 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 não querem mamar, não querem nada. Então, eu já vou ver meu pão aqui, Dorelli. Faz dia que eu nem vejo ele, nem sei como é que tá meu pão aqui. Deixa eu pegar aqui. Não sei, deixa eu pegar o pão aqui. Ah, ele tá um pouco esverdeado. Desse lado, desse lado também. Deixa eu ver o pão aqui. O futuro. Esse aqui também, tá um pouco esverdeado aqui. E no meio. Tá duro, bem duro. Vamos lá. Estamos correndo contra o tempo. Agora, sobre os fungos, nós vamos responder. O que são fungos? Quem fez? Fala, Wiener. O que são fungos? São manchas esverdeadas ou pretas que tem os alimentos embalorados, os sapatos, livros, frutos e o abuso. Isso. Vou colocar até aqui, tá? Gente, que fio é esse? Os fungos produzem o próprio alimento? Você conhece algum fungo comestível? Não, eles não produzem o próprio alimento. Eles alimentam de outros seres vivos. Ou mortos, né? Você conhece algum fungo comestível? Sim. Tem um cogumelo. Deixa eu ver o nome dele aqui, que é diferente de escrever. É diferente de escrever. É diferente de escrever. O champignon é esse que a gente come no estrogonofe, sabe? Você coloca no estrogonofe. Fala, Rafa. Tem alguns cogumelos que a bactéria é boa e tem outros que a bactéria é ruim. Sim. Por isso, você não pode pegar todos os cogumelos que você vir na frente comer. Até a água pode estar contaminada por germes, por germes, por germes, por bactérias. Isso mesmo. Tem um que chama... Chimeji. É uma delícia. Eu amo. Que fomos usados na fabricação de pães e bebidas. Tá lá embaixo. Quais são? Alguém lembra? Alguém fez? Miguel, quer responder? Fala, Lara. Lara. Tá paralisada. Davi, para com isso, Davi. Que você fica escrevendo esse monte de coisa aí, ó. Um monte de letra. D, H, F, U, G, Y, D. Eu paro tudo pra vir ver. Você não tá explicando nada. Fala, Lara. Samuel, você fez a três... Há três? Fiz. Que fungos são usados na fabricação de pães e bebidas? O fungo comestível, para fazer alguns tipos de alimentos e alguns tipos de bebidas, como cerveja. O nome desses são levedos. Tá? Tá. 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 Sinto algumas doenças causadas por fungos. Tem que fazer um monte de pães e bebidas. Eu vou tirar a foto agora, tá? Pode falar, Gu. Pode falar, Gustavo. Eu não tô te ouvindo. Fala. Agora consegue? Sim. Na dois, é pra tá escrito ele se alimenta de outros vivos? Félix. Eu vou colocar no grupo, tá? Deixa eu tirar outra foto, então, que eu não tinha posto esse vivos aí. Deixa eu tirar o outro. Um minutinho. Um minutinho. Não. É pra você. E aí Já mandei Dois grupos, tá? Gustavo terminou Assim, assim, copiou, fez tudo Lara Davi, fez tudo? Sabosa, fez tudo? Teodorelli? Ok Conta essa letra aí Débora, Braia Bia, Gabi Todo mundo aparecendo aqui Me falando, fez tudo? Tá tudo pronto? Corrige, corrige, porque se tiver na prova, chega no dia da prova, aí vai pra prova de consulta, aí fala pra mim, ah, mas eu não tenho, mas eu fiz a correção, tá aqui gravada a correção, hein? E tá no grupo Lara fez tudo? Vou gravando! Vamos lá!